E saudão seres humanos, aqui quem fala é o Willia Games 35 E bom gente, eu estou trazendo mais um vídeo de atualização no canal E hoje eu trago a versão 1.16.1 oficial aqui para o Minecraft E bem gente, teve uma versão beta antes de lançar essa versão oficial Só que eu não consegui estar instalando ela, eu não sei porque Inclusive essa versão tinha saído ontem, se eu não me engano E eu fui atualizar o Minecraft e eu não consegui atualizar a versão Eu só consegui agora, mas de qualquer forma Eu vou estar mostrando aqui essa nova atualização E bom, eu não sei se ela veio com as novas coisas que vieram na versão beta anterior Mas eu vou estar conferindo aqui Mas bom gente, antes de eu estar mostrando aqui as coisas e tudo mais Já deixem o seu like, se inscrevam no canal E ativem o sino de notificações para não perder os vídeos novos E bem gente, bom, antes de tudo já vamos criar aqui um mundo Eita, tá, criar um novo mundo Aquilo veio porque eu estou na oficial Beleza, né Aparentemente essa versão é para ela estar mais lisa Para se jogar Então vamos ver se realmente ela vai estar aqui lisa Vamos entrar aqui no mundo Aí gente, já estamos aqui no mundo Ele está carregando Eu não sei dizer se foi mais rápido para entrar no mundo Eu normalmente nunca vejo isso Mas eu diria que foi meio termo Até que foi rapidinho Aqui a gente tem algumas abóboras Significa que tem alguma vila aqui por perto Mas enfim, eita Caraca, olha o buraco dessa ravina Oxi, eu hein Bom, se vocês estiverem interessados nessa CID Não sei se vocês vão ficar Porque é apenas uma ravina Aqui de frente que eu achei Mas a CID aqui é 712024250 Essa aí é a CID, né Para quem está querendo Mas enfim Já vou ver se foi adicionado aqui A nova coisa Deixa eu ver É, eu acho que não Bom, mas para quem não sabe Na última versão beta Que saiu que foi 1.16. Eu não sei se é 1.20 ou 1.50 Mas é por aí Tinha sido adicionado um novo mob Sim, né Aparentemente está sendo adicionado aí Novas coisas na Nether Update Que foi um novo piglin aí Que é o Brute Piglin Se eu não me engano Que é meio que uma versão mais forte do piglin Que, né Ele não é atraído por ouro Ele é mais forte, como eu já disse Ele fica protegendo Os lootings A fortaleza dos piglins E também foi adicionada A versão definitiva Da fortaleza dos piglins Que é uma fortaleza Que meio que não está destruída Digamos assim Que é uma versão que tinha Lá na Java Edition E agora está aqui Pelo menos na beta Do Minecraft Bedrock Edition Mas enfim Vamos falar o que teve Nessa versão aqui Bom, pelo que eu vi Foi corrigido Ah não, mas antes de tudo Vamos ver se foi corrigido O que interessa pra gente Muito bem Já pega o nosso querido Eita Vem aqui vidro Não gente Não foi corrigido O bag do vidro Olha ali a mão Vem atrás da gente Pois a gente sabe que Puxa a vida Esse bag ainda está acontecendo Agora vamos falar Do que realmente importa Bom, eu já começo falando Do mais importante Que foi corrigido Nessa versão E bom Vocês sabem que Várias versões atrás Eu acho que lá nas Lá nas atualizações Das abelhas Estava acontecendo um bug aqui Que muita gente estava odiando Que é um bug De quando você está utilizando A sua skin customizada aqui Calma aí Tá, mas quando você está usando aqui A sua skin Que não é uma skin Que você confeia No criador de personagens E você ia jogar com seus amigos O seu amigo ficava com a sua skin Ou você ficava com a skin dele E ficava nisso E isso só não acontecia Quando você utilizava Uma skin do pack de skins Ou uma skin que você criou No criador de personagens E aparentemente Né Esse bug Foi finalmente corrigido Depois de um monte De versões Né Mas né Eu Eu não posso testar aqui Isso agora, né Mas Mas enfim Outro erro Que foi corrigido aqui Gente Foi Né Foi em relação Aqui aos nossos queridos Itens de Netherite Que É E a sua E a sua função Aqui A resistência A lava A habilidade Que eles tem De De não serem queimados Pela lava E acho que nem pelo fogo Né E sim Eita Mas bom Aparentemente Né Eu não sei se na oficial Passada Se na beta Passada Né Tava isso Mas Tava bugado Essa função Aqui deles De Eita Joguei errado Mas essa função Aqui deles De não serem Consumidos Pela lava Né Posso jogar Os itens Aqui E Né Eles vão ficar pulando E tudo mais Mas não vão ser queimados Pela lava E isso na versão passada Tava bugado E isso foi corrigido Agora pra gente Outro problema Que eles arrumaram Foi em relação Aos emotes Na verdade Teve dois erros Relacionados Aos emotes Que o primeiro Deles Era quando Você selecionava Um emote E você saia Do jogo E o que Seu emote Não tava Mais no lugar Você precisava Ir Colocar de novo Né No teu personagem E isso Foi corrigido Né Eu não presenciei ele Até porque Porque que eu ia Selecionar um emote E sair do jogo Bom Provavelmente Quem joga No Windows 10 Percebeu isso Mas de qualquer forma Isso foi corrigido E o outro erro Em relação aos emotes Na verdade Era um erro sim Mas era um erro Que muita gente Não ia reclamar E bom Cês sabem né Pra quem viu O meu vídeo Explicando sobre Todos os emotes Cês sabem que tem aqui Três emotes Que a gente Desbloqueia Que cês tão vendo ali Que eu já desbloqueei eles Que são emotes Que a gente Desbloqueia A partir das conquistas Né Que são Essas daqui Tem algumas conquistas Aqui que desbloqueiam Roupas Pro criador de personagens Mas Bom Né Tipo Pra Como eu já falei aqui Pra você desbloquear Esses emotes Específicos Vocês precisam Cumprir Essas conquistas Que são Diamantes Pra você Diamantes E Hora de aventura Aí Na versão Passada Meio que você Tava conseguindo Ter esses emotes Sem Precisar Desbloquear A conquista Isso era mais Um erro Beneficiador Né Como Por exemplo Um erro Um bag De duplicação De itens Bom Né Mas agora Mojang Corrigiu Isso E se você Quiser Ter esses Três emotes Específicos Vocês precisam Aí Do Né Vocês precisam Aí Desbloquear Específicos E olha só Apareceu Um lobo Aqui Né Eu acho Que não tem Tag Aqui por perto Pra ele Dar Spawn Tá legal De qualquer Forma Spawnou Um lobo Aqui Né Talvez Seja o Toby Mas Vai saber Né E Bom Gente Basicamente Foram Essas E Algumas Outras Mudanças Que Nós Tivemos Aí Nessa Versão Eu Estou Muito Agradecido De Eles Terem Corrigido Eu Acho Né Eu Ainda Tenho Que Ver O Erro Né Aqui Das Skins Dos Jogadores Mas Bom A gente Sabe Que tem Outro Bug Envolvendo As Skins Num Mundo Jogador Né Que Tipo Se Você Matar O Seu Amigo Ele Fica Meio Que Com Os Braços Como Se Você Estivesse Segurando Um Arco Aqui Desse Geto Né Os Braços Ficam Assim E Esse Erro Aqui Ele Também É Chato Pra Caramba Eu Espero Que Eles Vejam Esse Erro Se Eles Corrigiram O Erro Das Skins Provavelmente Eles Vão Corrigir Esse Daqui Eu Espero E O Bug Do Víldo Também Não Podemos Nos Esquecer Dele Mas Bom Gente Era Isso Que Eu Queria Mostrar Para Vocês No Vídeo De Hoje Espero Que Mais Lisa Para Se Jogar Porque Eu Nunca Percebo Isso Mas Bom Eu Vou Ficando Por Aqui No Vídeo De Hoje Gente Espero Que Vocês Tenham Gostado Já Deixe Seu Like Compartilhe Esse Vídeo Para Todos Os Teus Amigos E Se Inscrevam No Canal Eu Ficando Por Aqui No Víde De Hoje É Isso Foi Tchau Tchau